Mas eu acho que isso tem sido, tirando as provas que fazem parte das nossas, as provas da Europa, ou seja, da Liga dos Champions ou das Ligas dos Champions que tivemos, eu acho que isso foi uma constante no campeonato, umas vezes compreensível, outras vezes nem tanto, e eu penso que até ao fim do campeonato, salvo erro, vamos jogar sempre depois, praticamente sempre depois dos adversários, se me perguntarem porquê eu não sei, normalmente a operadora tem um peso grande sobre a marcação dos jogos, se houve reuniões, houve, se houve a pretensão de ter os jogos mais cedo até por uma questão de gestão da própria equipa, porque vamos ter, e estou-me a lembrar do nosso segundo clássico, ou seja, este primeiro, porque não podemos esquecer que o verdadeiro clássico que importa é este com o Bolenenses, porque salvo erro é o jogo número 185, não é, que as duas equipas fazem, ou que jogam, ou que se encontram, eu penso que este é um clássico muito interessante do futebol português, mas no clássico que vamos ter com o Benfica, passado 72 horas estamos a jogar com o Sporting meia-final da taça, poderia esse jogo ser no sábado com o Benfica, poderia, poderíamos jogar na quinta-feira, poderíamos também, poderia aí que o Sporting e o futebol com o Porto jogar na segunda-feira, no jogo seguinte, a seguir a essa meia-final, à segunda mão da meia-final da taça, poderíamos. É uma questão de bom senso, é uma questão de que as pessoas metam a tal mão na consciência, não só em tudo aquilo que se passa à volta do futebol, que isto também faz parte do futebol, e é importante, é decisivo numa fase final da época.